Bolseiro Timorão em Recina enfrenta dificuldade e a processo de viagem. Tamba bilhete-avião no custo quarentena carro em Recina. Segunda-feira, semana, né? Lhe hirakne hatou-russi, deputada bancada, frente mudança. Isabel Simenes, hirene intervenção e a sessão plenária ao Parlamento Nacional. Isabel Simenes, atentem. Bolseiro hirakne hatamou na pedido do Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura. E o Fulano Janeiro, se apoiou o bilhete, vai-te toda a doutorada, se dá o que está na resposta. Sebele, Governo Providencia, sebe bilhete fila. E segundo, vai-ha, sebe a carantina. Tamba, sebe a fatiga entre estudantes, vai-ha, 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 vai-ha. Estudantes, sebe a carantina, vai-ha, 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 vai-ha. O segundo sábado, sebe vira, vai-ha. O trabalho é, vai-ha, 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 vai-ha. Estudantes, há um sábado, vai-ha, vai-ha. Estudantes, há um sábado, vai-ha. Entre estudante hirakne e estudantes, não, em sábado, vai-ha. Mas aqui a necessidade urgente da fila básicas. Tamba, estamos туда, em semestre da Icos, há queаюсь com monografia. O primeiro grupo tem que fazer uma monografia. O primeiro grupo tem que fazer uma monografia e fazer uma monografia. O primeiro grupo tem que fazer uma monografia.